Quanto de água beber no dia? E por quê? Quantos ml por quilo? O que pode acontecer comigo se eu beber muita água? Bom, essas perguntas chegaram pra mim ontem dentro de um dos comentários de uma nutricionista. Muito legal, gostei mesmo. E eu vou responder através de um vídeo pra que você não tenha essa dúvida e ninguém mais. Bom, de maneira geral, gente, a água é a maior solvente que a gente tem. 70 a 80% do nosso corpo, dependendo da faixa etária, é constituído de água. Sendo assim, você precisa de água rotineiramente. Se você não bebe água, isso prevalece, pode aumentar o edema, pode aumentar outros problemas, até como redução e acúmulo de radicais livres, porque você não tá botando pra fora toxinas e tudo mais. O consumo de água tem relação direta com o seu índice metabólico. Isso muda de pessoa pra pessoa, isso muda de acordo com o clima que você vive, isso muda de acordo com o seu trato gastrointestinal. Por quê? Bom, eu vou te falar. Se você tem fezes mais pastosas rotineiramente, você precisa de uma ingesta hídrica maior. Isso quer dizer que seu corpo não tá conseguindo absorver tudo, porque tá passando muito rápido o alimento pelo trato gastrointestinal. E o intestino grosso não consegue absorver ao máximo a água que está lá. Então, vamos pensar da seguinte forma. Dependendo da condição que você tem, de como tá a sua saúde, você vai precisar de um volume. De uma maneira geral, uma pessoa saudável precisa de 35 a 40 ml de água por dia. Se ela não faz grandes atividades físicas, se ela não tem grandes esforços. Mas, se ela tiver febril, ela perde mais água pelo suor. Ela vai transpirar mais. A frequência respiratória dela sobe mais. Sendo assim, ela vai perder mais líquido. Por isso, é preciso beber mais água. Tem que beber o dia inteiro. Uma água, uma garrafa, tem que estar à mão. Pra você conseguir fazer o manejo disso rotineiramente e não esquecer. A água, ela tem que estar perto de você na sua rotina e fazer parte do seu dia a dia. Se você tem dificuldade pra beber água, joga um limãozinho. Espreme um limãozinho, faz uma água com limão. Tem gente que joga, e eu jogo também. Minha mãe recomenda, ela faz em casa, rotineiramente. Porque ela tinha muita dificuldade de beber água, assim como muitas mulheres. Então, ela começou a misturar o limão, que a gente toma já de manhã, rotineiramente. Que eu recomendo pros meus pacientes, de uma maneira geral, dependendo de cada caso. Muda, às vezes, a quantidade. Mas, ela gostou de fazer limão com canela e água. Eu, particularmente, não gostei muito dessa mistura. Mas, é uma mistura extremamente benéfica. Eu prefiro mais com gengibre, canela, água e limão. Olha só a mistura, que diferente. Sendo assim, se você não gostou dessa mistura, vai achar que fica meio uma água suja. Você pode fazer um chá. Tem vários chás e cada um com uma propriedade antioxidante. O importante é que tudo isso é sem açúcar. E sem adoçante, de preferência. Se for usar alguma coisa, usa a estévia. Estévia, que eu falo, a planta. Você pode até conseguir a folha mesmo. Certo? Então, beber líquido é importante. O maior risco de muito líquido seria uma hiponatremia dilucional. O que é isso? Que palavrão é esse, doutor? Bom, hiponatremia é quando você bebeu tanto líquido que você está diluindo o sódio que tem dentro do seu corpo. Mas, isso são casos específicos. Se você bebendo, rotineiramente, um volume de até 3 a 4 litros por dia, você não vai ter problema com isso. E faz muito bem para a saúde e ainda hidrata. Eu recomendo diariamente para todos os meus pacientes. E é uma coisa que todo mundo me enospreza. É o melhor detox do mundo. Tá? Espero que você tenha gostado, gente. Fique com Deus e beba água. Lembra? Tá no verão, a gente mora num país que tem muito calor. Então, sempre se hidrate. Isso não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém.